Oi, arianos! Tudo bem, meus amores? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Que venha 2022! Eu estou aqui pra gente falar de amor. Primeira quinzena de janeiro. Eu andei meio sumida, mas aqui estou de volta. Eu voltei agora pra ficar, porque aqui é o meu lugar. E aí, arianos? Vamos lá, gente. Primeira quinzena de janeiro. O que a gente conta pra vocês? Surpresas, novidades que a gente tem pra falar. Vamos lá, espiritualidade. Vai contar pra vocês para a área amorosa, signo de áreas solar e ascendente. Começamos com a mensagem dos anjos. Guarda sua energia, que for sua, que for pra você, e o que não for, solta para o universo. Lembrando que é uma leitura pra muitas energias, tá, gente? Se você estiver lidando com alguém dos signos de áreas, sim, eu posso estar falando contigo nessa leitura diretamente, tá bom? Deixa esse like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Não esqueça de ativar o sininho pra você não ficar de fora de nenhum vídeo aqui do canal, tá bom, gente? Para consultas particulares via Instagram ou o e-mail. Estão aí na descrição do vídeo. Minha agenda de 2022 já está abertíssima. Bom, amor, né? Vamos falar de amor para o signo de áreas solar e ascendente. Mês de janeiro saiu o 3 de copas. Então a gente já começa assim, né? Ariano já começa assim, já logo com o 3 de copas, falando aqui de uma celebração. Pode ser, inclusive, a celebração de um casamento, tá, gente? Então pode ser que tenha arianos aí que celebrem essa união agora em janeiro, tá? Também pode ser aí que vocês sejam convidados para um casamento, para uma formatura, para um batizado, né? Então tem uma comemoração aí, uma comemoração bacana e muito feliz na vida de vocês agora aqui em janeiro, tá bom, gente? Ok? Que beleza. Também fala, bom, também fala de um possível triângulo amoroso aí para a vida de vocês, arianos. Ó, então há essa possibilidade de aparecer um triângulo amoroso aí. Bom, vamos ver aqui qual é a energia para o amor aí dos arianos mês de janeiro, aquilo que vai estar vibrando com mais intensidade. Vamos lá. Vamos lá. Amor, I love you. Amor, I love you. Vamos lá. Tcharam. A morte, uma transformação. Então existe aí uma transformação para alguns arianos bastante profunda aí na área do amor, na área sentimental em janeiro, tá? Muitos de vocês iniciando um novo ciclo, mudanças, um novo ciclo, vocês deixando para trás aí, o que não serve mais, aquilo que não faz mais sentido para vocês, tá bom, arianos? Então haverá aqui uma grande mudança para muitos de vocês, tá? Uma mudança profunda, profunda, tá? Para muitos de vocês é como se vocês renascessem para a área do amor, renascessem para o amor. Forte, hein? Forte, arianos. Vamos ver aqui o que o tarot vai falar para vocês. Arianos, área do amor, primeira quinzena aí de janeiro. Que a gente conta para os arianos. Gente, acho que eu falei em algum determinado momento aí, mês de janeiro, né? Mas não, é quinzena, tá? Corrigindo. Às vezes a gente fala mesmo, tá? Eu engano, às vezes passa batido, a gente está tão concentrado na leitura que passa batido. Mas é quinzena, tá? Para depois não ter nos comentários aí. Ai, mas e você falando? Aqueles comentários, nada a ver. Bom, vamos lá. Aqui fala, gente, de uma finalização de ciclo. Como eu disse para vocês aí. Muitos de vocês encerrando um ciclo na vida sentimental, mas encerrando com êxito, com felicidade, com alegria. Vocês se sentindo felizes com vocês mesmos, tá? Então, é um ciclo que se encerra na vida de vocês com vitória. É um ciclo que vocês se sentem realizados. Gente, muitos de vocês aí poderão, inclusive, né? Conhecer alguém aí de fora do Brasil, tá? Existe essa possibilidade aí de vocês conhecerem alguém de fora do Brasil. E também vou falar, não é de amor, mas vou falar porque saiu aqui e eu sinto no coração que eu tenho que falar. Para vocês que estão indo embora, se mudando do Brasil, existe a possibilidade de você conhecer alguém lá fora, tá? Um amor fora das terras brasileiras, tá bom, gente? Bom, aqui fala de coisas se concretizando na vida amorosa de vocês. Também fala aí de uma possível rivalidade com alguém no amor. Talvez vocês tenham que disputar alguém aí, o coração de alguém, tá? Essa pessoa aí que pode ser que queira a mesma pessoa que vocês é uma pessoa um pouco fria, tá? Bastante objetiva, sabe o que quer. É uma pessoa racionalíssima, muito racional, tá? Então, ela é meio fria, né? Ela não vai medir muitos esforços aí para conquistar essa pessoa, tá bom? Aqui fala de um reconhecimento. Muitos arianos sendo reconhecidos aí na área do amor pelo seu parceiro, reconhecendo o que vocês fazem pela relação e por ele, né? Também fala aqui de novidades. Tem novidades no amor para vocês, coisas novas chegando. Também fala de uma possível ilusão. Pode ser que alguns de vocês estejam iludidos aí na sua vida amorosa. pode estar acontecendo algum problema, tá? Que vocês não estão enxergando com clareza. Há uma ilusão. Vocês não enxergam nitidamente, de repente, alguma coisa aí que está acontecendo também, tá? Também fala aqui de alguns medos. Há alguns arianos aí com medo, de repente, da sua relação não dar certo. Existe algum medo interior aí. Uma insegurança, tá, gente? Um medo, um conflito, alguma coisa. Pode ser até um alerta, tá? De repente, alguns arianos aí com um alerta interior. Aquela, sabe aquela vozinha interior de que alguma coisa não está legal? Então, pode ser que vocês estejam aí passando por essa situação. Já estejam passando ou irão passar aí, tá bom? Bom, aqui fala de medo. Vocês estão com medo. Novamente, sai uma carta de medo. Nobre de espadas é medo. É medo que alguma coisa não dê certo. Vocês estão com medo que a vida amorosa de vocês não dê certo. Com medo que o relacionamento de vocês não dê certo. Tem gente perdendo o sono aí, tá? Tem gente bastante angustiado na vida amorosa aí. Cuidado com o egoísmo, tá, gente? Cuidado com o egoísmo. Lembra aí, Ariano, que a relação é dar e receber, tá? Não é só tudo eu que tenho que... O outro tem que fazer pra mim, é tudo pra mim. Não. A relação é dar e receber, tá bom, gente? Também fala aqui de uma pessoa que surgirá na vida de vocês de uma outra cidade. Então, alguém vem a trabalho pra cidade de vocês, vocês conhecem essa pessoa, tá? Então, ou ela pode vir a trabalho ou ela pode vir por causa da empresa de vocês. Estar de alguma forma ligada à área profissional de vocês, tá? Vocês conhecem essa pessoa. Essa pessoa é de outra cidade. Não é da cidade de vocês, tá bom? É uma pessoa do bem, é uma pessoa bacana, mas não mora na mesma cidade. Então, entra na vida de vocês aí, tá? Vamos ver aqui o que o baralho cigano conta pra vocês pra essa primeira quinzena de janeiro. Signo de Aries. Primeira quinzena de janeiro. O povo cigano. O que temos aí para os arianos? A gente começou os meus cachorros. Não tem muito o que fazer isso aí, tá? Então, cegonha, trevos, cão, livro, caixão, de novo, transformação, início de ciclo, gente. Bem forte isso aqui pra vocês aí, hein, arianos? Bom, vamos lá. Bom, aqui fala de caminhos que vocês vão ter que escolher aí na área do amor e tem a ver com o trabalho de vocês, né? Então, bate aí, né, com a litro do tarô, que eu falei que vocês vão conhecer alguém através do trabalho. Ou a pessoa vem trabalhar, vem a trabalho na cidade de vocês, ou vem por causa do trabalho de vocês e tem alguma ligação aí. Enfim, vocês vão ter que fazer uma escolha aqui em relação a uma novidade que vai aparecer no trabalho, tá, gente? Vocês aí vão conhecer alguém, vão iniciar alguma coisa com alguém, vem novidades relacionadas a amor na área do trabalho e vocês tendo que fazer uma escolha, tá? Bom, aqui fala de um novo ciclo, vocês iniciando um novo ciclo aí na área do amor, tá? Vocês tendo que passar por algum obstáculo, algum problema, vocês vão passar, tá, gente? Mas vem alguma coisa aí que vocês vão ter que transpor esse obstáculo, tá bom, gente? Vocês deixam esse obstáculo pra trás, deixam. Mas vai ser uma coisa que vai incomodar um pouco vocês e vocês vão ter que superar. Então existe um novo ciclo na área do amor pra vocês, sim, tá, gente? Um novo ciclo mesmo. E vocês deixando pra trás. E muitos aí, arianos, deixando alguma coisa relacionada a uma mulher, tá, pra trás. Algum tipo de sentimento, que seja uma amargura, que seja um sentimento até mesmo de amor, sabe aquela coisa assim? Não quero mais, não dá certo mesmo, essa pessoa me trouxe muito problema e eu quero agora seguir em frente, tá? Vocês deixando essa pessoa pra trás aí. Bom, aqui fala de alguém que está distante de vocês. Existe uma pessoa leal, uma pessoa amiga, uma pessoa que vocês gostam muito, que está distante de vocês, gente. Essa pessoa tem algum tipo de sentimento por vocês, tá? E pode ser aí que por causa de ciúmes ou alguma coisa aí que role uma conversa, enfim, vocês estão de distância, role um estresse aí com essa pessoa. Role uma briga com essa pessoa aí, tá, gente? Então presta atenção aí. Mas tem alguém que tem sentimentos por vocês, sim, que está distante, tá bom? Que está distante aí. Mas vai ter um desentendimento. Pra outros, existe alguém ligado à justiça, que não mora na mesma cidade de vocês. Essa pessoa está distante. Essa pessoa tem sentimentos por vocês, tá, gente? Então nos dois casos, a pessoa tem sentimentos por vocês. Vai rolar um estresse com essa pessoa, tá? Então essa pessoa que está ligada à justiça e a outra pessoa que eu falei no primeiro momento que também está distante. Há um estresse aqui. Vocês vão ter uma briga com essa pessoa aí, com esse amigo, essa amiga que vocês confiam, que é leal a vocês aí. Vai rolar uma discussão, tá bom, gente? Vai rolar uma discussão aí. Talvez até um ciúmes que pinte aí e de repente vocês não vão entender, né? Por que essa pessoa está reagindo desse jeito e rola um estresse aí, tá bom? Vamos ver aqui o Oráculo Anjos do Romance. O que a gente conta para os arianos? Amor, primeira quinzena de janeiro. Ok. Faça o esforço. Faça o esforço. Vamos ao meu caderninho. Grande amor. Vale a pena dar os passos que você é orientado a dar. Então tem um grande amor aí. Você pode estar pedindo ajuda de alguém, né? Sendo orientado aí como proceder. Então vale a pena, tá? Vale a pena dar os passos que alguém aí te orienta a dar, tá bom? Arianos, é isso. Beijo no coração de vocês. Feliz, feliz, feliz 2022. Até a próxima. Deixa seu like, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.